Todo amor que eu lhe dei, você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz, você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz E um grande amor não soube compreender Porém meu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Já nem quero lembrar o quanto lhe amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Pois eu já tenho um amor melhor que o seu